Eu posso explicar, pode explicar sim, eu vou explicar, deixa comigo, começa com P e termina com Uroca, o resto você completa, tá? Não era nada disso, sim, Deus tá vendo, as mulheres tem essa mania, gente, essa coisa das meninas não dizer que tá pegando geral, falar que não come ninguém, que não dá pra ninguém, isso aí já era, gente, hoje em dia, se você quer ficar com alguém, você pega e fica. Tudo a ver! Falou em pegar gado, deu calor. Esse cara aí achando que ia sair com aqueles dois de vida, correndo, como se nada fosse. Ela já dá um jeito de jogar fora. O problema da pessoa que é o bolinho, que é bolinho, é que ela não, ela perde as oportunidades, entendeu? As pessoas até querem comer, mas daí ela não ajuda, entendeu? Eu sou muito bom, não é que eu sou muito bom, é que vocês tentam me enganar e, gente, eu que inventei essas brincadeiras aí. Sim, vocês têm muito assim, né? Não engana ninguém. Vocês acham que enganam ninguém? Ah, eu vou postar essa foto aqui com tudo de fora e ninguém vai entender. Porra, quem não te conhece que cobre, né? E assim, quem tá solteiro, tem mais é que, pô, postar uma fotinho pra pegar um gado ali, pô. Um gadinho, uma gadinha. Né, amor? Tem que pegar. Valeu! Sou assim, gameplay. Belíssimo, Nick. Oi, Vitória! Viu, ó, já arranjamos uns gado aí. A Vitória é uma menina de 20 anos que não pega ninguém. Aproveitem, porque só existe uma no planeta, né? Então, se quiserem estudar ou aprender a respeito, é aqui, tá? Puta merda! Tá faltando time, cara. Suporte inútil! Que suporte lixo, cara! O maluco não se mexe, velho! Viu que fica com mais velho. 32? Ah, 32 não é mais velho. 32 você tá pronto pra abate. Ô, Vitória! Vê só o jeito do menino aí, hein? Cheio de gente aí, querendo ser comida e você nada. Tipo a Cielzinha. Cielzinha, eu não sei se é menina ou menina. Mas só pelo Nick eu já sei que ela come geral. Como é que eu sei disso? Eu sei, eu só sei. Aposto o que quiser. O papo é esse de ser comida. Não é assim. Esse papo de comer é assim. Come quem quer, dá quem quer. Quem quer dá, dá. Quem quer comer, come. E fica todo mundo satisfeito. Isso que é importante. Né, Cielzinha? Você acha que me engana, né? Sendo quietinha. Gente, eu não nasci ontem, gente. Vocês acham que vocês são valandros. Me ajuda. Eita, porra. Era a baita, olha lá. A maldade pra cima do tanque. E agora? Ei, sua cachorra. Tá, sobrevivi. Chupa essa sobrevivência. Não caia em tentação. A equipe inimiga está dominando. Gente, eu já determino... Assim, ó. Só de ler o que a pessoa fala no chat, eu já sei se ela pega ou não pega. Por exemplo, 90% mais. Uns 95% dos meninos que conversam aí no meu chat, não pegam ninguém. Isso aí eu afirmo com certeza absoluto. Dá pra contar nos dedos aí nesse chat quem pega a gente. Meu Deus do céu. Especialmente os homens. Vocês são muito bolo. Desculpa, Ryan, mas infelizmente a tua situação não está ajudando, né? Você também, Marangoni. Com certeza. Se você tem que perguntar, a resposta está dada. Se eu tenho que te dizer, se você está pegando ou não está, é porque tu não está, cara. Se tu tivesse, ninguém precisava te falar. Quando a gente está pegando, ninguém precisa chegar pra tu e dizer, ô, você está pegando. Eu estou pegando, eu estou pegando, caralho. Por isso que a Vitória nunca fala isso. Porque ela nunca está pegando. Mas tem que cuidar porque são duas Vitórias. A que não pega ninguém é a tia Vicky. Ela já se adiantou e colocou tia no Nick, que é o que ela já sabe que ela vai ficar. Já vai arranjando uns gatos, Vitória, que aí tu já se adianta, né? É porque tem duas, Vicky. Uma pega, a outra não. O que, Vitória? Assim, sinceramente, tu tem 10 anos pra sair desse estado bolístico que tu está. Depois disso, não tem mais volta, cara. Chegar nos 30 anos, nesse pique de bolo, pode comprar. Só porque ela, só porque ela deu, só porque ela deu umas bicadinhas ali no menino, isso aí não é namorar. Isso é no máximo, no máximo, ela deu umas bicadas. Dá umas bicadinhas, não é namorar. Deixar a vida pessoal dela, porque é a maior diversão que eu tenho. Gente, muito engraçado. Jess me defende. Vitória, não tem como te defender. O que ela vai dizer? Não, é você tá mentindo. Ela pega assim. Será? É difícil de te defender, amiga. Vocês vão tomar tudo aí nesse top. Ai, tomei um papagaio. O toquinho me stunou. Ai, é foda, né? Double kill. Legal. Fabuloso. Juntem-se. Vamos fazer esse objetivo aqui. A Gélida tá viva. T3 não vai dar. Vai ser bote esse dragão. Ai, que não quebra, né, o seu bicho cheio do caralho. Coé, Dudu. Final de semana eu tava triste pra jogar esse jogo. Não tem que ficar triste pra jogar o jogo. Se você sabe jogar, o problema é de quem não sabe jogar, ué. Assim, me entristece ver o nível dos jogadores. Mas, sinceramente, a gameplay é um problema muito individual, né? Cada um joga do jeito que achar certo. Você não lembra que eu tomei 72 horas de bump que eu chamei aquele suporte que não comprava o item de suporte de animal? Não, é uma ofensa mortal aqui chamar de animal. Deus me livre. Não pode chamar de nada. Isso aí não é xingamento. Isso é, no máximo, uma pseudo-intelectualidade. Isso aí não xinga ninguém. Molecado, isso assim, não entende uma coisa. Que grosseria. Vamos, time! Acorda! Ó, bando de carregado! Bando de carregado imundo! Ah, tomar no cu! Era pra ter acabado antes, mas daí o meu ADC pensou, ai, vou fazer esse dragão na hora do GG, com debuff! Ah, tem que ser muito burro mesmo. Deus me livre. Sinceramente, uma vergonha. Meu Deus, o cara me ajuda! A escuridão! A escuridão!